Gente, eu espero que funcione aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo uma narração, enfim, eu tô gravando pra vocês uma receitinha de sorvete, aí que vocês estão vendo é amora congelada, eu coloquei meio pacote de amora mais ou menos aí, tá? Pode ser morango, pode ser outra fruta que seja mais azedinha, tá? E não se prendam a marcas, tá? É importante que seja congelado pra dar essa textura e aí vocês colocam uma quantidade de banana que vocês achem que vai adoçar aí a fruta, tá? Também pode usar manga se tiver bem docinha, mas aí precisa ver se combina com a fruta que vocês escolheram. Então, é só bater essas duas frutas juntas no mixer, uma delas tem que estar congelada, tá? Então, se a fruta vermelha, né? O morango, a amora, não tiver congelado, tiver natural, vocês põem a banana pra congelar, pra poder dar essa textura cremosa que eu vou mostrar pra vocês aí depois no final do vídeo. Isso é uma boa alternativa pra crianças que não comem muita fruta, porque fica realmente como um sorvete aí, fica bem gostoso e não precisa pôr açúcar. A banana ou a manga, no caso, se vocês forem usar a manga, adoça bastante e fica bem gostoso, tá? Nesse caso, eu não coloquei naquela forma de palitinho, porque ele fica cremoso e você pode comer na hora. Então, é só você colocar na geladeira depois e comer, tá? Depois de bater. Então, é super simples, são só dois ingredientes, você usa a sua criatividade aí pras frutas que você quiser. Bate, então, você sempre tem em mente que tem que ter uma fruta mais azeda e uma fruta mais doce, você bate as duas juntas e fica gostoso. E uma das duas tem que tá congelada. Então, terminando de bater aí no mixer ou no liquidificador, se for o caso, é só você colocar num potinho, tá? Então, basicamente, acho que é isso, assim, não tem muito segredo. É uma receitinha fácil e rápida aí pra vocês fazerem. Eu coloquei um pouco mais de amora, porque eu tinha mais banana ali, então eu resolvi fazer mais quantidade, tá? Mas vocês façam a quantidade que vocês quiserem aí pra casa de vocês. Se vocês congelarem, pode congelar também. Se vocês congelarem, aí vocês tem que tirar um pouco antes, tá? Umas duas horas antes pra poder ficar cremoso. Se vocês não congelarem, aí você coloca na geladeira e fica tudo certo também. Então, acho que é isso, gente. Super simples e fácil de fazer aí. Depois eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo como fica a textura. E eu coloquei nos potinhos que eu tinha e você coloca nos potinhos que você tiver em casa. Bom, gente, então vocês viram aí, eu dei uma acelerada pra agilizar pra todo mundo. Como fica a textura. Fica a textura parecendo um sorvete de massa mesmo, tá? E olha que cor bonita que a amora deu. Vocês estão ouvindo a Isa aí no fundo, eu acho. Enfim, aí eu só, acho que bati mais um pouquinho ali e transferi pra um potinho, gente. Não tem segredo nenhum. Como eu falei, vocês podem fazer no liquidificador ou podem fazer no mixer conforme o que vocês tiverem aí em casa. E aí fica aí uma dica pro verão pra vocês. De sorvete, refrescante e saudável aí pras crianças. Então, gente, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem saber, deixem aí nos comentários pra gente. A participação de vocês é super importante. E se vocês curtiram o vídeo, dê um like e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito pra não perder as novidades. Um beijo.